Olá meus amigos estamos aqui para mais um vídeo né e como sempre pedindo para vocês aí que quem não é inscrito se inscreva no canal que deu o like ou dislike né e aqueles que querem colaborar com o canal na descrição de todo o vídeo tem o número da conta ok para termos um canal cada vez melhor ok pessoal agora eu vou dar um pause só aguardando o adversário e pronto pessoal chegou o nosso adversário né então vamos ver uma alma uma central vamos para a central hoje essa central eu gosto dela que ela já sai do do modus operandi né essa central tem um golpe bonitinho ele troca aqui ó ah não veio ele troca toma toma eu ataco ele tomava depois vou mostrar para vocês aí é um golpe bacaninha você joga com o h6 g5 e dá uma toma duas e a peça fica perdida esse é um grande defeito aqui dos jogos do brasil o pessoal tem o seguinte que e você trocou tá empate né é o pessoal tem um certo pavor é interessante esse lance aqui ó é um lance que simplifica né é um lance que realmente simplifica então vamos lá ele pode ter ideias por exemplo de jogar aqui ó olha que interessante ele joga eu jogo ele joga eu jogo ele joga eu ataco ele sai eu venho um maior interessante ó aqui ele já começou eu acredito a ficar inferior né não é inferior talvez eu use o termo errado ele já começou a ficar inferior né ele já começou a vir numa posição que eu gosto deixa eu ver um negócio aqui eu do do é aqui ó esse sacrifício eu dou e venho é aqui eu tenho que pensar um pouquinho porque se dá e vem ele daqui ó é não fica fica meio complicado para eu ganhar talvez esse daqui ó é esse lance aqui é interessante ó um desconectou vamos ver aqui ainda deu tempo lá então é esse lance aqui olha que veja bem pessoal esse lance aqui eu tenho um lance interessante ó olha lá esse lance eu acho que ele vai ficar inferior olha lá ó tá vendo ó eu vou dominar todo o tabuleiro olha veja veja que a casa c5 já é minha e eu ameaço f4 a distância que ele domina a distância faz tempo que eu não falo desse domina a distância aí ó por exemplo eu não posso jogar o h8 esse lance talvez seja interessante é esse lance aqui ó veja ele joga esse lance aqui não é bom tá porque aqui ó o lance parece bom mas não é então o f6 e5 então o lance correto é esse depois eu vou explicar para vocês que eu tô sem tempo porque que esse lance não é bom o f6 e5 veja que ele tá totalmente dominado ó olha lá ó ele tá totalmente dominado na partida ó veja eu posso dar esse lance aqui também ó 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 Olha lá, vejam que é a mesma coisa, não precisava dominar a casa, a casa é F4 minha, ela é minha, a distância. A minha ideia, ele vem, eu venho, ele vai, eu vou, ele sacrifica e vem, eu faço dama, ele joga e eu jogo aqui, a hora que ele jogar aqui eu dou as duas, se ele tomar para a dama eu encosto e a dama toma duas, se ele tomar duas direto eu tomo aqui. E se ele jogar lá, ele jogou, vai dar o lance que eu falei para vocês, eu vou dar essas duas aqui, ele não foi, aí é fraco, aí ele perdeu fácil, aí perdeu fácil. Mas foi uma partida que deu para vocês verem o domínio de centro, né, a posição, o domínio, olha lá, e aí é fim triste de amor. É um jogador até com nível razoável, só que ele jogou tentando empate, achando que as trocas empatavam, o que é um erro, né, eu vou jogar outra. Bom, meus amigos, vamos a análise dessa central então, né, ele saiu com o CD4, DC5 e a central normal, aí ele jogou e eu gosto desse lance, porque ele tem uma combinação que eu prometi mostrar para vocês aqui, ó. E é uma combinação que o adversário gosta de cair, veja, dá lá, né, aí troca, e joga, ele toma, toma, o que a branca pensa? Que ataca, que a preta ataca, que toma, tomou e que troca aqui, ó, e a branca pensa, tô bonito, né, tô com o jogo bom, mas não tem nada disso, veja por que que não tem nada disso. Então dá uma ilusão para a branca, que a preta vai atacar aqui e que vai ficar melhor para a branca, só que a preta não ataca aqui, a preta joga lá, ó. Toma e dá lá, ó, e essa daqui fica para depois, ó, né, então qual que é a continuação correta que persiste o golpe, tá, por isso que eu falo, é uma linha que eu gosto, porque o adversário gosta de cair nesse golpe, né, ele persiste, né, ele jogou no caso F2, E3, se ele joga D2, é lá, ó, aí dá o mesmo golpe, ó. Toma, 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 aí no caso ele, o que que ele pensa? Ele toma aqui e é forçado vir aqui, né, tá certo? Mas aí você joga lá, ó, aí se ele tomar para cá, deu o mesmo golpe, ó, deu o mesmo golpe, então, ele toma para cá e aí dá lá, né, e a partida segue. Agora, se ele tomar errado aqui, se ele tomar para cá esperando você atacar, aí novamente ele perde a peça, aí é chato de ver esse golpezinho, embora simples, ele é bem chato, viu, de ver. Quem não conhece, cai mesmo, então toma as duas. Bom, mas vamos seguir em frente porque não tem nada disso, né, então é isso daí, é para vocês conhecerem mesmo. Aí ele jogou, eu joguei o A7, né, evitando, ele trocou para trás, eu joguei, ele deu as duas, é aquele caso, a pessoa pensa que trocando vai empatar, né. Aí ele jogou aquele, eu fechei aqui, olha. Aí ele veio, eu joguei. Aqui, pessoal, tem umas linhas aqui interessantes, deixa eu comentar com vocês, que eu cheguei a comentar na partida que eu falaria, ó, esse vai lá, né, aí ele joga, ataca aqui, ó. Aí vem e joga lá, ó. É mais como curiosidade isso, né, dá, toma, toma as duas, dá, toma, toma as duas, e joga aqui, né, e a partida segue. Agora, olha que bacana isso, eu gosto dessa linha aqui, né, Então, se joga lá, aí a preta joga, a branca joga esse. Se a preta fizer isso, a preta perde, ó. Por isso que eu gosto. Veja, a contagem é essencial, ó. Olha como que a contagem é importante, gente. Né? Aí tem outra curiosidade aqui, essa daqui, ó. Sai, joga lá, ó. Toma, deu, toma, toma as duas, mata a dama, e aí joga esse primeiro para evitar aqui. Perfeito? Então, eu acredito que aí não tenha muita coisa, embora é briga ainda, né. Mas como nós não tivemos nada disso, jogou, jogou, o lance aqui, eu falei para vocês, esse lance é fraco, mas como eu vi que ele estava trocando, eu achei viável. se eu sei que ele vai para outras linhas, veja, se eu jogo aqui primeiro, ele acerta o lance, ó. A chance dele acertar o lance era imensa. Né? O lance era lá, ó, que eu comentei com vocês, C1, B2. Então, eu jogo aqui, ó. Se ele joga o C1, B2, é o mais forte para ele, ó. Eu dou, toma, toma, se ele sacrifica, e joga, eu jogo, ele toma, eu dou para trás, ó. Talvez o melhor, um pouco para ele. E se ele joga esse, ó. Eu jogo lá do mesmo jeito, ó. Se ele não vier aqui agora, ele vai estar meio em palpos de aranha, né? Então, se ele trocar, eu troco para trás, ok? Mas aí, não teve nada disso, ele pegou e fez o que eu pensei que ele fosse fazer mesmo, pela linha de jogo que ele estava indo. Ele queria as trocas, forçando o empate. O que é um erro. Ele me deu a casa C5, e me deu a casa F4, ó. Veja, essas casas são minhas, ó. Aqui, eu já taquei direto, porque se ele troca, eu jogo lá, ó. Veja, não pode sair com a sete, é, com H2 agora, né? Teria que sacrificar, se tomar para trás, está perdido, tem que tomar para frente, joga lá. ele ataca, é só fazer dama, ele toma, e a dama aqui, ó. E é fim triste de amor. Né? Então, ele não podia trocar. Aí, ele jogou certinho. Veja, eu falei para vocês, aqui eu estou mal na partida. Mal não, né? Mas, é, com F6, E5, eu deixo escapar a vitória. Por quê? Quando ataca, ele vai vir, ó. Eu não posso trocar lá. Veja, se eu trocar lá, ele vem, ó, de D2 para C3, eu jogo, ele ataca, ó. O que que eu vou dizer lá em casa agora? Né? Então, dá empate. E mesmo que eu jogue esse daqui, ó. Ele dá lá, ó. E vem. Aí, vem, dá, ó. Aí, tem esse lance, ó, pessoal. Esse lance, ele é terrível. Esse lance é terrível. Então, veja, se faz dama lá, ó, vem aqui, toma, toma, e não tem o tempo. Aí, tem que fazer dama aqui, né? Aí, dá lá, ó. E aí, sim, ataca, ó. Aí, ele vem, vai vir, né? E pode ser até que ganhe também, né? É só ir lá que tá ganho, né? Mas poderia dar complicações, né? Pra vocês verem. Aí, eu fui no seguro, né? Eu fui no seguro, é claro. Ele veio, eu joguei, ó. Ele trocou, eu joguei. Veja, se ele vai aqui, ó, eu jogo aqui, ó. Ele não poderia vir, que eu ataco, ó. E aí, perde aquela peça. E se ele joga esse, eu ataco, lá, ó. Ele é obrigado a dar, e quando vem, dá pra trás. Então, esse lance aqui, o que eu tô mostrando, essas coisas simples pra vocês, é pra mostrar que, às vezes, é mais importante o domínio à distância ao domínio direto. Se eu vou direto, ele tem aquela linha, ó. Né? Poderia ganhar? Poderia ganhar também, mas esse lance é mais forte. Por quê? Se ele vai pra lá, já perde de imediato, ó. Então, veja, eu evitei, com esse lance, eu evitei esse lance de E1, D2. E a mesma coisa de E1 pra F2. Ele só ficou com esse. Aí, eu venho, ele veio, eu joguei, eu joguei, ele veio pra cá, aqui, perdeu fácil. Mas, se ele joga esse, eu jogo cá, ó, que eu falei pra vocês. Aí, ele dá, toma, vem, eu faço o dama, ele vem, eu vou lá, ó. Veja, agora ele não pode dar aqui, que eu tomo, ele toma duas, eu dou lá, e vem aqui, ó. E ele não pode vir aqui, que eu dou lá, ó. Se ele tomar duas, é, pra F4, eu já tomo as duas e ganho. Então, ele toma as duas aqui, coroa, dama, e eu jogo aqui, ó. Ele toma, eu tomo as duas, ele ataca, é só jogar lá, fim triste de amor. E também, não adianta, também, não adianta, sacrificar as duas aqui, ó. Que a hora que ele jogar, eu jogo lá, ó. Se ele fizer dama no carreirão, sacrifica e dá as duas. e se ele fizer dama aqui, é só ir lá que tá, fim triste de amor. Perfeito? Então, meus amigos, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa central, né? a gente, através de sugestão, outra hora eu falo o nome de quem me sugeriu, eu colocar de título o nome da abertura, eu gostei dessa sugestão. Tá? Então, é isso aí, o canal é nosso, né? Então, não vamos esquecer de, de dar o like, quem não foi inscrito, se inscrever, né? E aqueles que quiserem colaborar com o canal, na descrição do vídeo tem o número da conta, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.